Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, primeiramente, feliz 2022 pra todos! Agora sim, vídeo inédito aqui no canal. Não que o outro não fosse inédito, né? Mas o outro era do ano passado. E esse sim, gravado em 2022. Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham um 2022 muito próspero, com muita saúde, muito amor, muito sucesso nas metas, né? Que vocês alcancem as metas de vocês. Então, muitas conquistas na vida de vocês. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que podemos esperar de Resident Evil para 2022. Ou seja, o que a gente tem já confirmado, barra pendente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu vou pedir pra você já me ajudar a começar 2022 aumentando o nosso número de inscritos. Então, já se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, tá bom? Deixa o like nesse vídeo. Opa! Desse lado. Deixa o like também nesse vídeo, porque me ajuda muito a espalhar o canal pra mais pessoas. E também, por favor, compartilha o canal com seus amigos, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Vamos estipular uma meta de inscritos pra esse ano? Só que juntos, vamos! Então, eu vou contar com a ajuda de vocês nos comentários aí, pra gente estipular a meta de inscritos desse ano. Mas, gente, nada muito alto, tá? Tipo, há um milhão. Um milhão não vai chegar, tá? Sei lá, assim, eu vou colocar uma sugestão. Uma sugestão que é difícil, mas vamos lá. 150 mil inscritos até o final do ano. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Me ajuda. Se você acha que é muito, me ajuda a estipular uma meta mais de boas, então. Tá bom? Olha, gente, eu já começo admitindo que eu não tô muito animada pra esse ano com Resident Evil. O que tem de planejado pra esse ano, o que a gente tem de pendência de Resident Evil pra esse ano, não me agrada. Mesmo assim, vou cobrir, tá? Vamos estar cobrindo, nossa, falando bem no gerúndio. Vamos estar cobrindo tudo de Resident Evil que vai sair esse ano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu admito que, por enquanto, né? Hoje, janeiro, dia 3 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo, eu não tô muito animada. Vamos ver se o ano vai melhorando, né? Eu tava muito animada pra 2021, pros lançamentos de 2021. Não foi um ano ruim, mas também não foi um ano excelente pra Resident Evil, ao meu ver, na minha opinião. Então, vamos ver aí como que 2022 se desenrola. Mas eu, particularmente, ainda não tô muito animada, não. Até porque a primeira pendência de Resident Evil pra 2022 é justamente o multiplayer Resident Evil Reverse, que deveria ter vindo junto com Resident Evil Village, assim como Resident Evil Resistance veio junto com Resident Evil 3 Remake. Daí o Village saiu em maio de 2021 e o Reverse nada até agora. O Reverse, ele foi planejado pra ser um presente da Capcom para os fãs, pelo apoio dos fãs, durante os 25 anos de franquia. Então, era um presente de aniversário dos 25 anos que a franquia fez no ano passado. E a franquia fez aniversário em março. Então, eles têm que lançar o Reverse até dia 21 de março, pra poder valer como presente de 25 anos. Só que eles adiaram o Reverse no meio do ano passado, até pouco mais. Eles falaram na E3, primeiro, que a gente ia ter novidades do Reverse, em julho, e aí chegou julho e nada aconteceu. E aí chegou lá pra julho e agosto, eles pegaram e falaram que o jogo ia ser jogado pra 2022. E até agora nada. E eu, sinceramente, gente, não me importo com o Reverse. Ele é um mata-mata, multiplayer mata-mata. Eu já não gosto de multiplayer, já não gosto de mata-mata. Então, não é o tipo de jogo que eu curto, não é o tipo de coisa que eu curto. E, como eu sempre digo aqui, é a minha opinião, tá, gente? Então, eu por mim, pela minha vontade, eles trocavam o Reverse por uma DLC extra do Village aí, que pra mim tava tudo certo. Não sei pra vocês, né? Então, comenta aqui embaixo o que vocês achariam disso. Mas o Reverse, que é essa primeira pendência de Resident Evil pra 2022, não me agrada. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Outra pendência que a gente tem aí, também relacionada à Resident Evil Village, é a sua DLC, que foi prometida na E3 do ano passado, em junho. E, desde então, a gente não sabe nada sobre ela. A gente não sabe como vai ser, com quem vai ser, o que ela vai abordar, se vai ser um negócio de história, se não vai ser. A gente não sabe absolutamente nada desta DLC, desde junho do ano passado. Eles só se reservaram a colocar uma imagem com um texto na tela, durante a apresentação da Capcom na E3, falando que, atendendo a pedidos, vamos fazer conteúdo adicional de Resident Evil Village. E, até agora, nada. Então, passou Top Game Show, passou Gamescom, não tô nem falando na ordem aqui, tá, gente? Passou, enfim, uma infinidade de coisas aí, e nada saiu dessa DLC ainda. A gente não sabe absolutamente nada sobre ela. Não sei nem se, de repente, essa DLC aí foi... Sei lá, os caras desistiram, né? Porque, olha, eu não duvidaria, né, gente? Eu já não duvido de mais nada, desde 2020 eu não duvido de mais nada nesse mundo, entendeu? Então, é uma pendência que a Capcom tem que trazer aqui pra gente. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre ideias que a Capcom poderia explorar nessa DLC do Resident Evil Village. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês nos cards, pra vocês darem uma olhada. E eu acho que, talvez, a pandemia, assim como atrapalhou o desenvolvimento do Resident Evil Village em si, possa ter atrapalhado também, possa ainda estar atrapalhando, né? Tipo, consequências disso, atrapalhando a criação, o desenvolvimento dessa DLC do Resident Evil Village. E outro conteúdo de Resident Evil que está programado pra 2022 e foi confirmado, inclusive, pra 2022 no primeiro dia do ano pela Netflix é a série Live Action, inspirada em Resident Evil, uma série original da Netflix e eles confirmaram que chega em 2022. É aquela série do Wesker que tem duas filhas gêmeas lá, que são a Jade e a Billy Wesker. Essas coisas aí, eu falo desde o começo que o roteiro dessa série já não me empolga, sabe? Parece que eles fizeram, sabe? Tipo, a Xuxa, que joga assim um monte de carta pra cima e pega uma. Eles fizeram isso com um monte de fanfics, jogaram um monte de fanfic pro alto e, pum, pegaram uma ali. Vai ser essa aqui, independentemente da qualidade, né? Dessa história. Claro que, às vezes, eu posso acabar queimando a língua. Eu espero que sim. No fundo do meu coração, eu espero que sim. Eu espero que seja, pelo menos, um negócio divertido de assistir, né? Porque o filme, infelizmente, nem divertido ele foi, né? Muito arrastado e tudo. Já falei sobre isso na análise e tudo. Então, deixa o filme lá em 2021, né, gente? Agora é a vez da Netflix, né? Agora é a vez da série live action de Resident Evil da Netflix. Eu fiz um vídeo, ano passado, falando sobre os personagens dessa série, lendo as fichas de elenco desses personagens. Então, eu vou deixar linkado aqui pra vocês também, pra vocês saberem um pouquinho do que esperar dessa série da Netflix, mas, confesso, não estar animada. De qualquer forma, a gente vai cobrir, sim, essa série aqui. Então, a gente vai ter vídeo de notícia, análise de trailer, quando sair trailer, a gente vai fazer análise da série com e sem spoilers, vai ter a crítica aqui no canal. Então, vocês podem esperar por isso também, por esse conteúdo aqui no Resident Evil Database. E vamos falar um pouquinho agora sobre apostas. O que eu acho que pode vir de Resident Evil pra 2022? Que ainda não foi anunciado, que, por enquanto, a galera tá falando aí como rumor, mas que não foi confirmado oficialmente. Eu acho que pode vir o anúncio do remake do Resident Evil 4, esse ano, pra sair em 2023. Então, eu acho que, pelo menos, o anúncio do Resident Evil 4 remake, a gente pode ter nesse ano de 2022, em algum evento, uma E3 da vida, uma Tokyo Game Show da vida, uma Gamescom da vida. O que vocês acham? Vocês querem um remake de Resident Evil 4? Aliás, coloca aqui nos comentários também, que eu quero saber. E agora, falando de uma aposta, mas, na verdade, é mais uma vontade minha, eu gostaria de uma nova temporada de Resident Evil no Escuro Absoluto, ou Resident Evil Infinite Darkness, ou uma nova animação de Resident Evil na Netflix, né? As animações, elas são canônicas, como vocês já sabem. Então, eu gostaria de ver mais alguma história, filler de Resident Evil, sendo contada em versão animação, e distribuída pela Netflix, porque facilita muito o acesso pra gente, né? Porque, mesmo quem não é assinante, assina por um mês, assiste, pronto, aproveita, assiste outras coisas, e pronto, cancela. Ou pega a senha do amigo, né? Pega ali, pega a conta do amigo ali, assiste e pronto. Então, eu acho que é muito mais fácil, muito mais acessível pra gente, do que um filme de animação, que vai sair primeiro lá no Japão, pra depois levar meses pra sair aqui pra gente no Brasil. Então, eu espero de verdade que a gente tenha uma nova animação de Resident Evil na Netflix. De repente, eles podem encarar o Infinite Darkness, né? Que é o No Escuro Absoluto, como uma antologia de histórias de Resident Evil. Até porque eu acho que o Infinite Darkness, né? A primeira temporada, pelo menos, ela não necessariamente, ela inclui... Ela é extremamente relevante pra história dos personagens, do Leon, e menos ainda da Claire. Mas eu acho que é uma história legal de ser contada, apesar dela ter sido extremamente corrida e superficial, né? Ela tem muitos elementos que eu gosto em Resident Evil, que é conspiração, política, né? Essa trama política de Resident Evil me agrada muito essa coisa de organização, e aí querer promover uma guerra pra poder vender arma biológica. Eu gosto muito disso, sabe? Eu acho isso muito legal. Pena que foi mal explorado, foi mal aproveitado. Mas, mesmo assim, ela tem começo, meio e fim, né? E eu acho que a gente pode, de repente, ter uma segunda temporada contando uma nova história, né? Contando o que aconteceu com outro personagem. De repente, um personagem ali de um spin-off, tipo, dos Revelations, alguma coisa assim. De repente, com o Barry. Já pensou, gente? Uma nova temporada com o Barry. Ah, eu ia amar, gente. Eu ia amar de verdade, então. É uma vontade que eu tenho, não é uma aposta. Então, e eu espero que aconteça em 2022. Eu acho que eu vou ficar... Acho que vai ser a coisa que vai me deixar mais feliz em 2022, se a gente tiver o anúncio, pelo menos, de uma nova temporada de Resident Evil no Escuro Absoluto na Netflix. Sobre planos para o canal, gente, eu vou deixar pra um outro vídeo. Eu falei sobre isso no nosso vídeo da retrospectiva de 2021. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui no canal, agora em 2022 também. Então, eu vou deixar pra um outro vídeo. De qualquer forma, como eu disse pra vocês, apesar de eu não estar muito animada pras pendências de Resident Evil agora pra 2022, a gente vai cobrir tudo aqui. E não se preocupem, gente. Estar animado ou não, estar mais desanimado, menos animado e tudo mais, não é a primeira vez que isso acontece, pelo menos comigo. Eu tenho certeza que isso acontece muito com vocês também, tá? E não vai ser a última também, gente. Uma franquia de 25 anos que vai fazer 26 anos agora em 2022. É claro que ela vai ter os seus altos e baixos. Aí a gente dá uma animada, depois dá uma desanimada, a série dá uma alavancada, aí ela dá uma decaída. É normal, tá, gente? Então, não se preocupem em relação a isso. A gente vai ter cobertura de tudo aqui no canal. Não vou abandonar nem Resident Evil online Resident Evil Database, tá bom? E é claro que eu quero agradecer mais uma vez vocês. Eu não canso de agradecer, gente. Todo o apoio que vocês me deram em 2021, porque a gente cresceu muito e eu espero que a gente continue crescendo muito em 2022. Eu tô pensando em várias coisas legais pra trazer aqui pra vocês, tanto aqui no canal do YouTube, quanto no nosso site, quanto nas lives lá no site roxo. E eu preciso, é claro, do apoio de vocês. Seja se inscrevendo, seja dando like, seja compartilhando, divulgando pros amigos. E é claro que se você puder, se você quiser e você puder, nos apoiar financeiramente, você pode nos apoiar em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito. A gente tem 112 mil inscritos e se pelo menos metade disso ajudasse com um real por mês no cartão de crédito. Um real, gente. É um realzinho. A gente ia conseguir fazer tanta coisa, mas tanta coisa, cobertura de evento. Gente, sério, ia ser um negócio absurdamente incrível. Então, é um realzinho só. Considera deixar lá no seu cartão de crédito e esquece, mas eu, eu não vou esquecer, porque eu vou poder trazer muito mais conteúdo pra vocês. você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver aparecendo o botãozinho azul do Seja Membro aqui pra você, tem link na descrição e tem também um redirecionamento aqui nos cards. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso aos nossos benefícios, à insígnia do database do lado do seu nome. Toda vez que você for comentar, toda vez que tiver uma live e você for comentar no chat, vai ter acesso aos nossos emotes e também ao nosso grupo secreto no Telegram. Quem é padrinho também tem acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, tá bom? Então, eu conto muito com o apoio de vocês. E claro, a gente vai continuar as nossas lives, pelo menos por enquanto, lá no site roxo de terça, quarta e quinta às 19 horas e você pode se tornar um sub a partir de R$7,90 ou se você tiver o serviço Amazon Prime, se você for um assinante Prime, você pode dar um sub pra um canal gratuitamente porque tá incluso no pacote e se esse canal for o Resident Evil Database, eu vou ficar muito feliz e muito honrada. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, feliz ano novo pra todos nós e tchau! e tchau! E tchau! E tchau! E tchau!